E aí, alô, 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 tamo aqui ao vivo, tá ao vivo aqui o jogo já, para todo o Brasil vai começar a Copa da Conorte Estamos entrando em campo aqui, a live, 514 pessoas ao vivo Tá aqui o time da Cidade Alta hoje A live ao vivo vai ser, vamos botar o vídeo todinho lá no grupo Alex, meu filho, você é traidor, você é traidor, era para estar na roda tua Vai, vai Estamos aqui com o mesário aqui, juiz Paulo Paulete, o juiz Boa tarde a todos, a live ao vivo aqui, um bom jogo, 14 pessoas ao vivo aqui Vamos apitar, vamos apitar O time do Sem Futuro está ali atrás, o professor está ali já colocando as escadas ali Pedir autorização aqui, o professor está lá o time do Sem Futuro se reunindo O time do Sem Futuro é o segundo colocado com 4 pontos O vice, o líder é o Atlético, tem 9, hoje está folgando O segundo colocado é o Sem Futuro, tem 4 pontos, um empate contra o Verde e Branco e uma vitória contra a Rua Doutor Está ali o time da Cidade Alta, participando do seu terceiro jogo Primeiro jogo que perderam para o Atlético De 4 a 3 Segundo jogo, ganhou de 5 a 4 Um jogo muito emocionante E hoje ele está aí no terceiro jogo também, participando com o time do Sem Futuro Que é o terceiro jogo também Vamos lá, vamos lá para esse jogão O corpo de autorização aqui é o professor, para eu ficar lá de fora Professor, eu estou fazendo a live aqui, gravando o jogo e depois vou mandar o jogo gravado para o grupo Aí eu posso ficar ali sem atrapalhar os técnicos Só filmando o jogo todinho Está certo? Não, não, vou só narrar o jogo brincando Vamos lá, vai tocar a bola Entendeu? Não vou nada de juiz não Não, tranquilo, tranquilo Está sendo gravado o jogo E live ao vivo aqui Já tem 21 pessoas ao vivo aqui vendo o jogo Ó, já tem 21 pessoas já vendo o jogo ao vivo aqui Que é o time do Sem Futuro, quer ser no goleiro O goleiro, qual é o nome do goleiro? Marcelo Marcelo Eu nunca mais esqueço o nome do teu nome Sai, Marcelo, encaixa Marcelo quer ser Quer brigar lá com o atleta Quer ir na primeira colocação O Coroa joga, meu velho É pau Ó o time lá da Cidade Alta O time dos líderes Segundo jogo, estamos aqui com o Júlio e Paulo 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 de Oliveira Cadê o Bandeirinha? Vem hoje não? Só vendo o jogo Ele largou no trabalho Eu vim com o Júlio Eita porra Essa bola é boa Você pegar a bola aí Olha Tem que apoiar o corpo Agora se fizer assim Paulo já vai Eu já fiz logo Ele vai Vai apitar Vai apitar Se ele virar o corpo É Pode o corpo Tem que apoiar o corpo Só virar o corpo Se tá de frente Pode bater de frente Instruções do lateral aí André O time da Cidade Alta ali Se concentrando Tá ali Eric Xavier Daniel O goleiro hoje Improvisado Eita que tá Hoje é o jogão O jogo Se der alta Líder e ganhar Pode chegar Seis pontos Aí já é segundo colocado Se o time também Brigando Sem futuro Sem futuro O futebol clube Ganhando Vai A sete pontos Também Quem ganhar É o segundo colocado Hoje Já já O jogo Rodotur Versus Rodotur Versus Verde e Branco É Verde e Branco Ó Verde e Branco Que ela tá aqui Qual teu nome 50 Carlos Carlos 50 Tá aqui Contra o Dido Teve uma condição 14 Mais de 24 pontos Vai jogar hoje Carlos Vamos jogar Paulo Tô na zaga hoje Vou fazer tudo Pra não tocar em tudo Obrigado Vocês são corridos Tá aqui Josué do Verde e Branco Aqui ao vivo o jogo 21 pessoas Já assistindo o jogo A Rodotur Tá focada no jogo Hoje também A Rodotur É o jogo da vida dele Verde e Branco E o Verde e Branco Também Quem perder hoje Tá na lanterna Do campeonato Agora eu ofereci Mala Preta Mala Preta Não é Negócio Mala Preta É um incentivo No outro jogo Esse jogo não Esse jogo é o jogo deles Eu disse Joga e ganha Agora o próximo jogo Se a gente ganhar A gente vai depender Do resultado Do próximo jogo Porque se vocês perder Vamos dizer que vocês perdem A gente vai pra 3 E vocês alantanam Com 1 ponto Aí eu não tenho mais jogo Vou ficar com 3 pontos Dependendo do último jogo teu Se tu empatar com a Cidade Alta No outro jogo 2 pontos E quem passa é a gente E se tu perder Melhor ainda Né Tá ligado Ali a Espanheira Tá torcendo ali Não vai perder não É jogo E o jogo é pegar fogo Daqui a pouco Chega os atletas Da Rodotur Tá ali com o goleiro improvisado Daniel Aumenta o foco Carlo Carlo É o grande O grande apoiador ali Vamos Da vitória do último jogo Contra a Rodotur 5x4 Tá ali o juiz O técnico O Carlo A vontade de Xavier De vir Namora depois E vem da Cidade Alta Pousando para a foto De lá Daniel Eu tenho mais agachado Do que em pé Tá todo mundo cansado Quero ver quem é mais goleiro Hoje tá Daniel É Thiago Eita Codorna Codorna Oi Codorna Esse time do Sem Futura aí É o time da Noruega Olha os atacantes Dos caras Olha os atacantes Os atacantes É alto Já já tem o jogo Cadê a luta Essa galera Chegou Pegou o banque Errou A gente só jogou Fazendo pra ela Até os dois É 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 Ele vai passar para mim, ele vai passar para mim. Fábio, vou ficar gravando aqui Não vou atrapalhar não Estou neutro aqui Cizinho aí, Cizinho Cizinho Pega lá as camisas As camisas Bota arrumadinha lá com Bota as camisas tudo arrumadinha assim E os calção Não, é só pegar assim Pega a camisa e bota com os números Toda é fileira de cinco Tá ligado? Aí o time do Sem Futuro técnico Sem Futuro Só sei o nome do goleiro Só sei o nome do goleiro É pai É pai, qual é teu nome? Tom Tom Renato Tom e Renato Falaram qual é o dois nome? Goleiro é Marcelo Vai rolar a bola Vai rolar a bola Vai rolar a bola agora Ao vivo Sem Futuro Versus Volta a bola pra carro Capitão Tocou pra Marco Marco tocou Saiu lateral Para o time do Sem Futuro Lançou nada Tira A bola pra Xavier Marquinho Toca Volta atrás Toca pra Carlos Xavier Xavier Sem marcação ali Lateral para o time do V Pé de bola Pé de bola Pé de bola Volta o Marco Opa O chapéu lindo O chapéu Batoca de peito Marco tirou onda Agora Vamos lá pra Xavier Tocou Pra Marquinho Bora Marquinho Bora Marquinho Sem falta Essas Essas faltas aí Falta a boba de ataque Aí Vai Tá lá o juiz Marcando as faltas ali Levou falta Professor tá ali Marcando as faltas A partir da sexta falta Churato Muito perigo Esse lance do Churato Toca pra Marco Marco lança Bola tira Tira a bola Não foi nada Agora não foi nada Eita Tocou Marquinho Eric bateu Valeu 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 Segura o goleiro Opa Lança paralisado ali Se machucou ali O árbitro Tudo ok Com jogador 10 Ali do Sem Futuro Bola está com o goleiro Tira Xavier Lateral Para o time do Sem Futuro Marco bateu Isso Canteio Para o time do Sem Futuro Aqueles gai ali O gai que eu falei Tá atrapalhando Na jogada ali Daniel Mostrou pra que veio Tá lá Marquinho Marquinho vem Tocou Recuou Daniel Rasga Daniel A bola Só o primeiro tempo Bateu no peito de Marco Carazalho 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 Olha o lance É ti Oxi Botão Lateral Para o time do Sem Futuro E aí Carlos O teu filho E aí E aí Deu pro Nego É ao vivo aqui 21 pessoas Já ao vivo Saiu É escanteio Para o time Juiz deu o que Disse que não foi escanteio Paulo Tira o lateral Para o time do Vê de Branco O time da Cidade Alta Marquinho Abateu o lateral Bateu errado E aí Pegou com a bola E aí Vai Marquinho Vai Marquinho Isso Carlos Tocou Bateu Tá branco É Carlos tá segurando tudo ali Se não fosse Carlos Ali já era tá Já era pra ter saído o primeiro gol Tino do Sem Futuro O time é alto Olha 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 Foi nada Foi nada Calma Calma Quase que Foi não Vai saber Xavier Xavier bateu Goleiro agarra Destato Goleiro Hoje tem goleiro Gente Vai lá Vai vir Mas vai agarra também Ué que nem esse cara aí E aí O goleiro salvou demais O goleiro sem futuro Daquele jogo Tirou muito gol Daniel Salva o jogo De Marco Na Cidade Alta Tocou pra Xavier Tocou Rasga a zaga Grande destaque do jogo Marcelo Goleiro da Time Sem Futuro O jogo tá lá Tocou Marco Tocando Falta Primeira falta Marcada Tá marcado Primeira falta de jogo Uma falta já Marcada para o time Do Sem Futuro Atrapalha o Marcelo Atrapalha o Marcelo Lance de jogo Tem que evitar Os lances de falta A partir da Sexta falta Até tiro Bateu Marco Sai Bacelo Segura ali Atraí Falta de marquinho Pé alto